no leitor, observando se a presidência for computada. A presidência nos termos de parágrafo 1º do artigo 103 do agimento interno, dispensa a leitura da reunião do teor, considera aprovada e solicita sua subscrição. É assim nosso destino a discutir e votar a proposta de redação final e a receber e discutir e votar as proposições da comissão. Neste momento, a presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. 3643 de 2016, 4061 de 2017, 4166 também de 2017, 5247 de 2018. e 5437, o ilustre deputado Sávio Souza Cruz. A presidência avoca para si os projetos de lei de números 5447 de 2018, 436 de 2019, 620 de 2019, 661 de 2019, 766 de 2019, 800 de 2019, 974 de 2019, 1011 de 2019 e 1034 de 2019, avocado para a presidência. e designa o ilustre relator, deputado Ulisses Gomes, para os projetos de lei 1036 de 2019, 1133 de 2019, 1155 de 2019, 1185 de 2019, 1191 de 2019, 1216 de 2019, 1230 de 2019, 1274 de 2019, 1278 de 2019 e 1310 de 2019. Indago ao relator, deputado Sávio, você tem condição de emissão de surpreender. Condições, senhor presidente. Com a palavra o lúcio relator. Senhor presidente, sob minha responsabilidade, a emissão de parecer sobre a redação final dos projetos números 4658 de 2017, 949 de 2019, 1440 de 2020, 3.643 de 2016, 4061 de 2017, 4166 de 2017, 5247 de 2018 e 5437 de 2018. Sobre todos esses retos mencionados, eu opino por dar as proposições em redação em conformidade com aquilo que foi aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, em parecer, em cesta discussão, em votação, em parecer, os deputados que após nos encontram, estão aprovados os pareceres de redação final dos projetos designados do relator, deputado Sávio Sousa Cruz. A presidência passa a emitir os pareceres dos para si avocados. 5447, 436 de 2019. Ah, eu tenho que passar para ele, dos meus. Não, o senhor pode designar. Só na hora de votar. Eu já estou. Eu vou feio. Então, agora, o do senhor é a outra. Não, essa é do Ulisses. Aqui são os meus. Isso, o senhor pode ler e botar em votação. Não, eu posso. O senhor, só da autoria. Ah, da autoria que eu não posso. Da autoria. Tá, esse que não é meu, não é. Então, projeto de lei 5447 até 1034, avocado por essa presidência. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, em parecer, em cesta discussão, em votação, em parecer, os deputados que após encontram, estão aprovados. Indago ao relator Ulisses Gomes, você está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o Lúcio relator. Os projetos a nós encaminhados, senhor presidente, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres deputados durante a tramitação. Em discussão, em parecer, em cesta discussão, em votação, em parecer, deputados que após não me encontram, estão aprovados. Nós temos duas proposições aqui de minha autoria, das quais eu não posso presidir. Ele já leu todos eles. 1.155 e 1.185. Eu peço ao deputado Ulisses Gomes que presida e coloque em discussão as duas matérias. Projeto de lei 1.155. Declaro de utilidade pública, Associação Comunitária da Sultepa, concedido no município de Medina, autor, deputado Duarte Peixir, parecer, em votação, deputados favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. O projeto de lei 1.185, declaro de utilidade pública, o albergue São Francisco de Assis, concedido no município de São Tiago, autor, deputado Duarte Peixir, em discussão, em votação, deputados favoráveis, permaneçam como estão, aprovados os projetos. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Peixir. Indagam os deputados, se há alguma matéria a ser tratada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os parlamentares, convoca a reunião extraordinária hoje para as 18 horas, convida os membros para a reunião ordinária, determinada vatudagem, encerra os nossos trabalhos. Agora é só nós assinarmos cada um seus. Está pronto. Chegou o 1.440 aqui? Ótimo, então. Nós temos que assinar rapidinho, falei o parecido lá no plenário. Esse aqui, o senhor vai assinar só o presidente. Só o presidente? Sim. 1, 2, 3. E aí? E aí?